Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o caso de um estudante brasileiro que ofendeu uma americana a chamando de vagabunda. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links, sendo que eu utilizei o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Estamos falando de um estudante que está nos Estados Unidos, cujo nome é Lorenzo Avenzi Cato. Ele tem 19 anos, esse vídeo viralizou, ele estava no carro com uma americana, que obviamente fala somente inglês, não sabe português, não fala português, e ele a ofendeu, falando essa é a vagabunda que eu vou comer hoje à noite. A gente ainda falou, fala hi, say hi. Ela falou hi, toda inocente ainda falou oi em inglês. E no final do vídeo ele a chamou de desgraçado. A gente já viu muitos casos aí de brasileiros destratando mulheres em outros países, inclusive o mais recente foi na Rússia, onde eles pediam para as russas repetirem palavras aí de baixo calão. Enfim, isso tem que ser viralizado mesmo, tem que ser discutido, porque não é possível um homem tratar uma mulher desse jeito. A forma como ele trata a mulher mostra o quão monstro, o quão... Não tem nem palavras para descrever uma pessoa que faz isso. Sabe, uma pessoa que está ali, nem sabe o que está acontecendo, e está com um monstro, um psicopata do lado, que a trata como um objeto, como algo que vai ser aí utilizado, depois descartado, e ainda expõe a imagem da menina para praticamente o mundo inteiro. Quando a gente percebe que o cara está filmando, sendo que a gente falou não, tem que largar esse babaca para lá. Recentemente teve o caso do Medina, aí que estava com uma mulher bonita e quis se aparecer para os amigos, e ela falou não, não quero ser filmada. Ele continuou filmando a menina, porque esses caras, eles veem essas mulheres como troféus, né? Então, não basta estar com a mulher, ele quer que todo mundo saiba que ele está com a mulher. Isso é um sinal de imaturidade, né? Um homem que faz isso nem pode ser considerado homem, de fato. E essa é a forma da gente se proteger. Se o cara está filmando e você falou não, cai fora, porque é um babaca, é um sem noção. E ainda mais nesse caso desse estudante que não só filmou, como proferiu palavras de baixo calão, ofendeu a menina que inocentemente estava rindo, nem sabia o que estava sendo dito sobre ela, sabe? Numa inocência até. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? A gente está no meio de pessoas que infelizmente têm má intenção, que são pessoas que foram criadas de uma forma muito ruim. Tem homens que têm ódio em relação às mulheres, sabe? Porque às vezes passou por uma infância onde a figura feminina não foi vista de uma forma amorosa, né? Aí depois ele fica a vida inteira replicando isso. Às vezes teve também alguma decepção no passado, onde passou por momentos ruins com alguma mulher e depois fica a vida inteira querendo descontar. Ou às vezes o cara é simplesmente um babaca. Não sei nem como explicar o porquê que ele é babaca. É simplesmente um idiota que não sabe respeitar o ser humano. E a gente não pode ser vítima desses idiotas, desses caras que tratam a mulher aí como qualquer coisa. Porque você é valiosa, o seu tempo é valioso. Então, percebeu que o cara é um babaca? Caia fora, é isso que você tem que fazer. E você, de casa, o que achou desse absurdo? É muito... é... Não tem nem palavras, né, mãe, pra dizer. Um cara que faz isso, sabe? A menina toda bonitinha, toda... sabe? Você se arruma, sabe? Passa um perfume legal, passa uma maquiagem pra se encontrar com um idiota, com um babaca, com um sem noção desses. Então, ó, fuja, corra. Me deixa aqui embaixo o que você achou sobre isso. Eu não posso colocar o vídeo aqui por questões autorais, né? Mas posso deixar o link da matéria, da reportagem que eu li sobre isso, pra você também dar uma lida. E não se esqueça de deixar o seu like. Me siga nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Se inscreva no canal também. E aciona o sininho pra quando eu lançar vídeo, você também ficar aí ciente do lançamento. Então é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz. E até a próxima! Tchau!